Oi! O vídeo de hoje é pra contar pra vocês o que eu achei desse produto aqui que faz um retoque instantâneo da raiz do cabelo branco. Então se você curte resenhas que não são publis, resenhas de produtos de beleza, de cosméticos, de maquiagem, já deixa seu joinha aqui pra mim e também se inscreva no canal. E sendo bem sincera com vocês, eu ainda não tenho raiz de cabelo branco, por enquanto não, graças a Deus. Mas eu testei o produto numa outra pessoa que eu não vou revelar a identidade dela nesse vídeo. E gente, a mágica aconteceu! Realmente funcionou esse sprayzinho aqui? Realmente disfarçou a raiz de cabelo branco. Então, apresentando pra vocês o produtinho que faz o milagre da raiz de cabelo branco. Esse é o Magic Retouch da L'Oreal Paris e vocês encontram ele em farmácias e em lojas online que vendem produtos de beleza. Ele é uma maquiagem, uma espécie de um corretivo instantâneo que retoca e cobre a raiz de cabelo branco. E pra usar, meninas, é muito fácil. Você agita o frasco, pega aqui uma distância mais ou menos de uns 15 centímetros, espirra o produto no cabelo e aguarda mais ou menos um minuto pra secar. E aí, Fernando, o Magic Retouch realmente funciona? Funciona, meninas! Eu vi com os meus próprios olhos. E ele não só cobre a raiz de cabelo branco, como cobre também outro fiozinho aí que tiver perdido no meio do cabelo. E um truque, uma dica bacana que eu testei na minha pessoa foi usar o Magic Retouch também pra dar uma sensação de volume, assim, no cabelo. Como que é isso? Quando você aplica o Magic Retouch aqui pra pegar na raiz do cabelo, ele escurece um pouco o couro cabeludo. E aí que tá. Dá uma sensação, assim, de que também você tem mais volume com o couro cabeludo, um pouquinho mais escuro, sabe? Então vamos aos pontos positivos do Magic Retouch. Eu achei o produto prático. Ele é fácil de usar e seca rapidinho. Ele se adapta ao nosso tom de cabelo. Está disponível em cinco tons. E a embalagem de 75ml promete durar em até 25 aplicações. Mas calma lá que a resenha aqui é sincera e nem tudo são flores. Eu vi alguns pontos negativos também. É preciso tomar cuidado na hora de aplicar, porque senão ele colore também. Ele pega na sua pele e dá uma manchadinha na sua pele, né? Ele suja a pele, digamos assim. O produto tem cor, né, gente? Então na hora de aplicar, você, né, é legal... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você coloca a mão, assim, aqui no rosto e aplica ele aqui, ó. Porque daí se sujar, você lava a mão aqui rapidinho, sabe? Tomem cuidado na hora da aplicação, se possível. Aplique o produto antes da maquiagem, porque daí você consegue lavar o rosto, limpar e tirar. Se caso caiu uma gotinha ali, lavou, saiu. Não fica manchada a pele. Não é que nem uma tintura que se você colocar na pele, ela deixa um pouquinho mais escura. Não. Fica tranquilo em relação a isso. Mais um ponto que eu notei também enquanto eu estava testando o produto. Ele transfere, gente. Ai, transfere. É como uma maquiagem. Transfere. Então se você ficar passando a mão no cabelo toda hora, sua mão vai ficando pretinha, sabe? Os dedos começam a ficar pretinho. Então a minha dica é, aplicou o produto? Nada de ficar passando a mão no cabelo. E pro seu retoque de raiz ficar o mais natural possível, você deve tomar cuidado com a quantidade do produto que você vai aplicar no cabelo. Porque se você aplicar em excesso, ele fica com uma textura, ele fica meio durinho, assim. Como se você tivesse aplicado um spray fixador, mas não é tão visível assim, sabe? É quando você passa a mão, você sente que está um pouquinho dura, que é a região onde você aplicou o spray. Então se você aplicar em excesso, use um pente pra tirar o excesso do produto ali e deixar um aspecto mais natural possível. Eu achei esse spray instantâneo, então, um ótimo truque pra quem tem a raiz de cabelo branco, está incomodado com a raiz. E quem tem que esperar um pouquinho, né, pro cabelo crescer pra você retocar a raiz. Você não fica pintando o cabelo toda semana, não é verdade? Então o produto é um ótimo truque pra disfarçar a raiz. Até o seu cabelo crescer num tamanho que você realmente vai pintar o cabelo. Então agora a gente continua a nossa conversa aqui nos comentários. Me conte, gente, o que vocês acharam do produto? Vocês curtiram? Vocês já usaram? Vocês já conheciam? Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!